Música Senhor, minha oração Se tornou sequidão Se tornou um deserto E até minha adoração Já não passa de canção Palavras repetidas Senhor, minha oração Se tornou sequidão Se tornou um deserto E até minha adoração Já não passa de canção Palavras repetidas Abre o céu Senhor Declara Deixa a chuva descer Deixa a chuva descer Deixa a chuva molhar Enxacar Essa terra seca Deixa a chuva descer Deixa a chuva molhar Enxacar Essa terra seca Se tornou sequidão Se tornou sequidão Se tornou um deserto E até minha adoração Palavras repetida Já não passa de canção Já não passa de canção Já não passa de canção Palavras repetidas Abre o céu, Senhor E deixa a Suma crescer Abre o céu, Senhor E deixa a Suma crescer Abre o céu, Senhor E deixa a Suma crescer 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 Obrigado.